Senhoras e senhores, Fall Guys, só que segunda demorada, tudo atualizou, tudo diferente, agora temas medieval, tem dragão, tem ogre, se vier aqui, piadinha nos comentários, eu mato todos vocês, deixe seu like aí, por favor, amo vocês, princesas, castelos, coisas legais, mapas novos, desafios novos, comentem se vocês acharem, porque o jogo é muito engraçado, e eu espero que vocês curtam, muito obrigada, e vamos nessa! Então, Biela do que? Vamos para o baile das festas, das bolas do baile das festas, pega na minha mão, Erick, vamos nos beijar. Eu não acredito que a gente cai junto, eu não consigo acreditar. Jun, não acreditaste? Eu acredito que eu e tu caí, e eu vou cair primeiro ainda, que eu tô na frente, ó, você é trouxa. Não, é eu que tô na frente aqui pra mim, eu tô na frente, eu tô na frente, você é trouxa ou não? Tá vendo, só amarelo, e branco. A gente tá caindo juntos, la benção da caisson, portas malucas, vamos quitar? Olha aqui, está? Não, eu falei, vamos quitar? Eu quero um mapa novo, velho! Cavaleiros planéticos, olha só, de primeira já caímos no mapa novo, Erick! Que incrível! Caímos no novo mapa chamado Cavaleiros planéticos, aonde nós seremos cavaleiros e seremos frenéticos, pra chegar no final do mapa, no momento. Mas eu sou a bela de unzela, Erick, como é que você cuida de uma bela de unzela pra chegar no final do mapa? Você é da minha frente aqui? Eu acho que eu sou, não. Você é da minha frente! Ah, eu sou? Oi, Erick, eu vou peitar. É, oi. Oi, Tso. Peirei aí na sua cara trouxa. Meu Deus, as foices, tem foices pra todo lado, Erick! Meu Deus do céu, eu quase caí aqui do buraco. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Tô passando por um obstáculo dificílimo aqui, Erick. Passei, passei, hein? Vou dar-lhe pra não tomar-lhe. Oi, Erick! Ih, tomei! Eu vi! 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 Eu vou de Tibum, eu vou de Tibum! Tibum, Tibajum! Tibum, Tibajum! Meu Deus do céu, ele tem! Quase que eu caí dentro do buraco. Ai, Erick! Esses negócios machucam, tome cuidado. Ai, meu Deus, eu vou passar com tudo. Ai! Ai, passou as pônei-mei! Passei. Olha, essas pontes levantam! Que incrível! Ai, eu tô muito triste, gente. Eu tô muito triste porque eu pulo aqui, meu personagem morre. Ó pra mim, ó pra mim, ó pra mim! Tô aqui no final te esperando, Bocó! Olha pra mim, a godidama! A godidama! Não, 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 não! Ih, tá te vindo voando, Erick! Pelo amor de Deus! Nossa, mas foi muito quase. Quer que eu segurei alguém? Eu vou segurar alguém. Segura, segura aí pra mim, segura aí pra mim. Vou segurar, vou segurar, não vou deixar passar. Não passarás! Ai, morri, morri! Não passarás! Ai, por que o meu personagem não pode morrer? Erick, pelo amor de Deus, não me abandone não nessa jornada aqui, não! Eu preciso de você pra derrotar o dragão da torre mais alta. Vamos, Shrek! Vamos, Shrek, rapaz! Ah, ele aqui, ó, minha donzela! Aqui é a Fiona, olá! Ó, me empurra, me empurra! Me empurra, palinha! Parabéns pra você, hein! Parabéns pra você, hein! Gostou? Achei que é errado! Vem aqui, idoleta, idoleta, idoleta! Não, você tá idoleta! Me empurra, me empurra, palinha! Ué, eu não tô entendendo! O que que é isso aqui na minha frente? Me empurra, me empurra, me empurra, palinha, me empurra, palinha! É. Aí pra você me empurrar, velho, eu fiquei com medo! Eu entendei, eu entendei! Eu fiquei com medo da gente perder! Ó, o bodibocó, velho, eu caí num buraquinho, um buraquinho desse tamanho, bodibocó! Você não viu como diz que eu morri ali, né? Ô, mas eu gostei desse mapa, hein! Eu gostei também! Esse mapa aqui eu acho que nota 15! Eu achei bom! Gostei muito! Que todos os bocós pereçam! Você não achou digno de 15, não? Então tá! Não, o Eric tá travado, então eu vou segurar o Eric pra derrubar ele, já que ele não consegue falar de ele! Tá me ouvindo? Não tô! Tô ouvindo agora, mas você tá lagarto, eu vou segurar você pra te derrubar! Vou te segurar pra tu ir pro bochoco, velho! Vem cá que você vai pro bochoquinho! Pronto, vai embora! Bom, agora que o Eric morreu, eu posso me matar... Não vou matar mais gente, hein! Quando eu matar mais gente, eu espero o Eric voltar! Por que você fez isso comigo? A voz dele do além! Eu espero o Eric voltar, depois que eu matar mais gente, e a gente vai outra! Meu objetivo aqui é apenas matar pessoas! Por quê? Porque eu sou cruel! Eu sou a duquesa cruel! Malvada! Exatamente, Eric! A única palavra que eu ouvi foi malvada, e é verdade! Agora eu preciso de um bocó pra derrubar! Derrubei um bocó! Do mal! Do mal! É! Meu sobrenome é do mal! Vou derrubar mais bocós, eu quero mais bocós! Vem o bocós! É como? Eric está no precipício! Batei a galinha! Acho que eu matei a galinha! Deu tempo de matar a galinha! Pronto, agora vamos esperar o Eric para mais uma atividade! Estamos de volta no mapa dos Cavaleiros Frenéticos! Como é que você sabe que eu ia falar isso? Porque eu conheço, não quis dizer? Então estamos de volta no mesmo mapa dos Cavaleiros Frenéticos! E dessa vez o Eric não está robótico! Iremos passar por lâminas escaldantes em lugares ultra perigosos! Para resgatar uma donzela que sou eu! Que está em perigo de lugares ultra perigosos! É, eu abandono lá então! Abandono o que? Quem vai te abandonar sou eu! Eu sou perigosa! Esqueceu! Morri! Morri! Morri, morri! Eu sou perigosa mesmo! Morri de novo! Não, tá! Eu sou fácil! Eu não sou perigosa! Eu sou fácil! Nossa, Eric! Eu não estou passando! É! É o karma! É o karma! Esqueceu que eu sou perigosa! Eu te derrubei! É! Na próxima eu te derrubo! Aqui comigo é assim! É vingativo! Vingar de leve ouça aí contigo, né? Vingativo leve ouça! Vingativo leve ouça! Tô voando! Tô voando! Ok! Não caí no buraco para não parecer um bocó! Ai! Parecia um bocó! Caí! Já estou te aguardando do outro lado da ponte! Ai, Eric! Segura as pessoas para eu não morrer! Seguro, segura! Ai, Eric! Eu morri de novo! Eric! Eu acho que eu não vou chegar! É o meu filho! Vai, aí, aí Disney! Ai, eu caí no buraquinho! Ok, ok, ok! Eu preciso de concentração! Eu vou esperar as pessoas! Tô voltando, tô voltando! Tô voltando, tô voltando! Você vai voltar para quê, mano? Vou te salvar! Você acha que você vai me salvar? Você é capaz de salvar de todo zero? Eu viva! Ah! Eu fui embora! Vai para um lado! Vai para um lado! Vai morrer de novo! Estou viva! Estou viva! Estou viva! Estou viva! Eu estou viva! Eu vivo! Vem, vem, vem! Pegue na minha mão, Eric! Joga, joga! Ok, segura! Vamos, vamos, vamos! Não! Não me segura! Vamos para essa! Não para aquela! Para cá, para cá, para cá! Será que dá tempo? As duas irmãs gêmeas em perigo! Ai, meu Deus! Eric quase morre! Ai, a mulher! Eu dei aquela seguradinha, mas não deu certo! As duas irmãs gêmeas em perigo! Oh, meu Deus do céu! Adorei! Amiga! Adorei! Amiga! Deixa eu contar o babado! Eu achei tudo de bom! Você viu aquela temporada nova de Fall Guys? Eu achei incrível! Você viu o dragão que tem lá? É, não! É! Eu quero ficar longe, não me dei spoiler, não cheguei nesse episódio! Aêêê! Guerra dos ovos! Como assim? Isso é novo, não é? Ou não? Esse é dos ovos normal, só que o mapa é novo! Ah! Que legal! Amarelo não! Amarelo não! Amarelo não! Amarelo não! Amarelo não! A gente vai ser amarelo, Eric! Hoje em dia, o time que cair comigo é o azar, entendeu? Não é mais coisa! Azul! Então, elas do time azul, a gente tem que guardar ovos no nosso castelo! Boa! Ovo de dragão! Vamos embora, Eric! A gente pega um ovo e leva, e depois a gente foca em alguém para matar! Peguei um ovo! Você pegou um dourado! Corre, meu Deus! Que cara é mestre! Que cara é mestre! Demais! Ai! Como é que você joga fora o ovo? Será que vai pra fora? Caramba, velho! Como é que a gente vai roubar dos outros aqui? Então! Não dá pra roubar! Olha o amarelo vindo! Olha o amarelo vindo! Olha o amarelo vindo! Como é que a gente vai roubar dos outros, velho? Eu vou tentar roubar do amarelo aqui! Eu vou tentar! Eu vou no amarelo também! Eu vou no amarelo também! Nossa, mas daí, caramba! É muito difícil! É muito difícil roubar o ovo dos outros aqui! Vou roubar o ovo amarelo deles! Ai, distrai eles! Destrai eles! Tá aqui, ó! Segura! Calma aí, eu vou segurar eles! Vou segurar um! Segura! Vou segurar um, peraí! Aí! Boa, boa, boa! Segura eles! Não, não, não! Eles são bons! Eles são bons, Eric! A gente tá perdendo! Calma! Ai! Ai! Eu vou tirar! Eu vou tirar! Eu acho que eu consigo tirar! Vai, vai, vai! Aprendi a tirar! Deu pra tirar! Dá pra pegar e pular! Acho que a bola voltou, hein! Eu acho que a bola que você tirou voltou, hein! Não, não, não! Tirei! Tirei mais um! Boa! É isso, é isso! É só tirar os ovos! Caramba! A gente tá perdendo, velho! A gente só tem três ovos! Oh, dourado, dourado, dourado! Vou segurar! Vai! Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora! Mandei embora, mandei embora! Vai, Eric! Leva o ovo! Não! Corre desse ovo, Eric! Esse ovo é a salvação do nosso time! Não! Tô segurando ele, Eric! Não, não! Pega esse ovo! Ok! A gente tá perdendo! Não tem problema, não tem problema! Peguei! Peguei! Isso, tirou! Peguei! Vou embora, vou embora! A gente tem zero ovos! Meu Deus, não tem zero ovos! Não, aí eu abandonei! Peguei! Peguei! Isso, vai, vai, vai! Segurei ele! Meu Deus do céu! Não! Não! Ok, então! A gente vai perder, velho! A gente só tem um ovo! Já era, perdeu! Perdemos! Meu Deus do céu! Vamos pensar, né, Eric? Pelo menos a gente roubou ali um ovo dourado, né? Vamos comemorar, né? É, não! Alguma coisa tem que comemorar! Tô comemorando aqui, vem dar um abraço! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Dá um beijo! Então, já era! Deu tempo! Dá um beijo pra mim, mas não deu certo! Não deu tempo! Já não gostei do Timono! Nossa, a gente levou uma surra! É muito difícil roubar o ovo da galera! Não, esse daqui achei difícil, mas achei bom! Eu também gostei, gostei! Mas não gostei tanto! Mas achei bom! Entendeu? Gostei! Mas depende! E aqui, vamos lá! Está que corra! Uma grande corrida para a humanidade! Mas uma maior ainda para a duquesa! De Bucking Bird! Ai, estou correndo! Estou correndo! Estou correndo! Doomcase! 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 Doomcase, é! Exatamente! Tem um cara em cima dessa plataforma! Ai! Eu nunca consegui subir ali! Tem uma câmera voando ali? Você nunca viu? Uma câmera voando? Eu não vi! Tinha uma câmera voando ali! Aonde? Porque eu pulei tão alto ali que eu achei que... Ali para trás! Poxa, que esquisito! Olha lá para a direita! Olha lá para a direita! Olha lá! A câmera passando lá! Na frente! Ai, tem um alcance! É novo aquela... Olha lá, menino! É... Eu não lembro de ter... Nossa, tem uma câmera voando, velho! Nossa! Eu tô disparada! A1% do do queza de... Bombing dungkei! Se tá bem na frente! Para lá, não! Eu tô do seu lado, mané! Tô ouvindo que você tá do meu lado! Você vai agarrar para! Está mesmo! Vou te pegar no pulo aqui ó! Me agarra aqui se tu é capaz! Eu te agarro aqui ó! Me agarro! Relaxa, eu tô vivo, eu tô vivo Eu fiz se adolando Ih, que coisa mais Entrou, e aí, vizinho? Calma aí, relaxa, eu vou ir aí Eu vou ir aí Duvidei ou dou? Por que você não me falou Que não dava pra pisar ali? Mas eu ia ir, não sei Que ia vir aqui, eu não avisei, ué Vou te ajudar, vou te ajudar Eu vou morrer Erick, desce esse negócio aí Vem, vem, vem Meu herói, o herói de todos Meu herói Vem do que? O Casey, vamos embora Pra esquerda, pra esquerda É, dava tempo Eu subi, eu subi A nevei pra cá agora, você tá capaz? Ai, eles consertaram Eu não sabia, eu não sabia Ela já era Vai mesmo, Camão, hein Calma aí, eu vou te ajudar Vou te ajudar Me ajuda, me ajuda Como é que eu faço pra te ajudar? Vou derrubar alguém? Não sei Você tem que... Não sei o que eu faço, sério O que eu faço, sério? Não dá tempo, dá tempo, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Dá tempo, Eric, vou segurar alguém Vai pro final, vai pro final Vai pro final, vai pro final Vai, 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 vai Passou? Passei, vai tirar Tu tá tudo Chonce Tudo show, tudo show Tudo em cima Tá tudo chonce Que agora é da memória Eu não chamo muito o boco Memórias, Eric Ah, então pode ficar tranquilo Que aqui o cara é mess Ah, então o que a galinha foi fazer Do outro lado da rua? Memorizar Vou fazer crel aqui em você, ó Ah, meu Deus Você saiu voando pra frente, velho Eu ia fazer crel Tá, então tem uma cereja E uma uva Aqui é dois Pode vir aqui, ó Vou pra aquela uva aqui Essa daqui, ó Não é essa aí, não, Eric Ah, então você tentou Me dar no botioquinho O cara quer te derrubar Eu vou derrubar ele Ele quer, ele quer Mas, ó Ih, vou derrubar ele, hein Tem a melancia aqui Uma laranja e uma maçã Que maçã? Isso aqui é pêssego? Que pêssego? Onde? Por que diabos Ele ia botar um pêssego no ovo Que tem uma banana No jogo que tem uma banana Pêssego, laranja, banana Abacaxi Laranja, pêssego Aqui é uma maçã Laranja Laranja, é aqui, ó Não é, mas não é maçã O que que é aquilo lá? É maçã Não é maçã Tem uma folha É maçã Maçã tem folha também Não é maçã Mas maçã tem folha, meu amor Eu vou mandar a foto da minha maçã Aqui de casa pra você Pode mandar, então Pode mandar Você acha que a maçã Vem da uma fábrica? Uva Não, não, não Vai ser banana Não é maçã daí Vai ser banana Vai ser banana Eu já não sei onde é Eu vou ver aqui Confia nos caras, confia nos caras Confia neles aqui, ó Aqui Uou Olha ela Já pensou se não era É, se não fosse isso A gente ia morrer aqui Confia nos caras Mesma coisa Fila e reza Fila e reza Tinha? Ah, velho Então tá bom Então estamos na escalada suja Onde nós devemos escalar E aaaah Suja Cuidado de morrer logo no começo Querendo ou não É fácil de morrer logo no começo Só porque eu falei Só porque eu falei Agora eu vou chegar na final Agora eu vou chegar na final E ganhar E ganhar Agora é questão de honra Maninha É um bundão mesmo, né? Foi só tu falar Uai, eu te dei a dica Cada um empurrando, mano Esse jogo desgranhento Aqui, ó Bora Esse jogo é a prova viva Que a sociedade não presta Vá Você consegue, Eric Eu tenho fé Eu sei que você é profissional No Fall Guys Olha lá A 2-0 Faz um reboleixo Reboleixo Aaaaaah Você pode fazer mesmo Quase Fui desgredo Calma 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 Muito bem Sabe o que falta nesse jogo? Tem um Shrek Falta a Fiona Não, a Fiona Verdade Tem um Shrek aqui Verdade Não, o Shrek Aquilo ali É o Shrek, pô Ah, achei que era um ET É o Shrek É que você não vai fazer isso Não tem como Esquema esquemoso Você não consegue Não tem como Impossível Bora Ele fez Ah, não tô vendo Não tô vendo Não é possível Pra do que já de cá Ó, ó Derrapando Olha ali Hã? Deslizando Deslizando Eita A gente agarraram Não, não Calma aí Que isso Vai se vingar, velho Que isso O cara rascou, mano Tem que matar ele É todo Não, calma aí Agora Vem aqui Vem aqui Eu não consigo voltar Tá dando palma Ele pra tua Ó Ah, tá com medo Só tem vocês dois Ah, não Tem outros dois Olha atrás O grande Tá com medo Ó A princesa e o ogro Só foto dragão Ó Ó Ó lá Ó lá Ih, Eric quer matar Ele é todo Não Não, vem aqui Agora vem Vem, vem agora É muito botinhoquinho mesmo, né Eric Não Ah, mano Isso aqui tá travando Não dá Caramba, eu não vi a lama chegando Não vi a lama Agora é o momento De subir na torre mais alta Do topo mais alto Do lugar mais alto Para se tornar a rainha desse castelo Com a nossa duquesa Ah, eu comecei o último A nossa duquesa de Karr Vá, duquesa de Karr Vambora Vambora Ganhe essa coroa Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Estou na tentativa Consigas Ganhem daquele ogro Menino, você saiu deslizando pra frente Ai, passou a bola Aí, perdeu Agora perdeu Já não tem máfia na duquesa de Karr Já vou me despedindo do vídeo Ah, que eu acho que ele não vai ganhar não O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Eu gostei bastante das atualizações que tiveram No vídeo de hoje Vocês gostaram da atualização que teve no Cargaz Dos novos medievais e tudo Me diverti bastante Já sabemos que o Eric não vai ganhar Comenta se acharam Deixa o seu like E como eu falei Deixa o seu like Comenta pra ver o que você achou O canal do Eric Tá aqui na descrição Ele perdeu Por fogo Não, não Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau